Oi gente, fim zaudiano chegando, o pessoal querendo fazer as comprinhas, olha só que dia linda, olha como é que tá, agora tá aqui sossegado, estamos aqui ó, na rua Cheers, nós estamos aqui no shopping Valtier, portão 15, tá gente? E nós vamos dar uma dica pra vocês aqui de onde vocês vão comprar vestidos longos, maravilhosos, vou mostrar pra vocês aqui ó, shopping no Bancos, pra vocês se identificar bem, tá bom pessoal? Nós vamos entrar aqui ó, os vestidos que a gente vai mostrar, 60 reais, tá meninas? Não tem mínimo pra você comprar diretamente aqui na banca, você pode comprar por outras pessoas que você quiser, só pra envio que tem quantidade mínima, tá? Bom, esse aqui já tá com cara de rever, né esse branco? Olha que lindo, todos são de viscose pré-lavada, olha que lindo, né? 60 reais esse aqui ó, pelas texas ali na manguinha, dá pra mim ver as costas aí? Esse daqui maravilhoso, esse azul, olha que lindo, divino, um arraso, né? E este daqui gente, eu adorei as amarrações que tem lá no Instagram da Loja, quero que vocês deem uma olhada, quem tiver no meu Instagram, vê lá no Instagram da Agatha Models, gostou desses vestidos? Isso, uma arraso, né? Agora nós vamos pegar ó, um pro outro lado, que agora eles tem duas bancas aqui, gente. Nós temos aqui a desse lado ó, 60 reais, deixa eu ver aqui ó, esse florida aqui tá lindo, ó, todos têm estampas variadas, tá? Esses daqui tem tamanho? Esse daí é tamanho único, de florzinha, esse verde aí é PMG, esse de florzinha aqui também é tamanho único, e esse daqui meu amor é PMG, PMG, esse daqui é o único, é 65, né? Ó, só esse é 65, tá gente? Todos forrados, né? Esse 60, esse 60, esse 60, todos forrados, tá? Meu amor, aquele lá é lançamento. Esse daqui é lançamento verde, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Todos os longos, o pessoal aqui gente tá doido pra comprar. Ó, deixa eu mostrar ali ó, quantas cores tem, ó lá. Ó, deixa eu ver amiga, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha que ela já vai levar pra ela, viu, que ela gostou, né, Fia? Adorei, você vai levar esse amiga? Também gostei. Mas tem mais, né, nega, não arranca daí pra você. Mas ó, eu gostei desse preto também, achei ele lindo, né? É nova, estampa? Ó, gente, ó, estampas exclusivas, viu? Estampas exclusivas, todos são forrados e a viscose é prelavada, né amiga? É prelavada. Aqui na banca não tem mínimo, né? Só pra envio, que é quantas peças? Seis peças. Seis pecinhas, ela vai enviar pra vocês aí, pra todo o Brasil, tá? Não, deixa eu não, seu filho. Oi, tudo bem? Oi, 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 oi. A gente, olha aqui, tá todas as coisas, fazendo comprinhas. Olha só, gente, aquele que eu mostrei pra vocês ali, do nozinho, ó, que é o laranja, só que o branco. Quero um branco. Eles vão ter uma... Eu quero esse branco, maravilhoso. Tá lá na coleção pela Mastronóvia. Ai, gente, hoje é uma coleção maravilhosa, aguardem os spoilers, que nós vamos soltar as fotos. Eu e a Lívia, Lívia, linda, Lívia vai tirar foto, tá, gente? Aí a gente vai mostrar pra vocês, viu? Bom, gostou aí, ó, pacas amigas, façam ótimas compras, comentem aí se vocês gostaram do nosso vídeo. Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal! Um beijão pra vocês e até a próxima.